A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. né na countessanum aqui BK good GK BK good ooh Foi aqui... Que morreu... Eu sou a sua família E eu não estou com Deus Eu vou chorar... Eu vou largar e falar... Eu não sei... Eu não falo... Eu não falo... Eu não falo... Eu não falo... Já que o rumo é belar nisso, o que ouvimos aí? Ah, ele é tudo nascendo o que eu colo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Compa Soco! Ah, o que você está fazendo? 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 Eu não sei se você está fazendo? Aie! Ou você está fazendo? Aplausos. Se você está fazendo? Você está tendo. E acho que é o problema. O API Bryan faz da vida. Este é o que eu quero dizer, quando eu fico, que fica pra gente? Por quê? Porque eu sou um bolo, mas adoro o quanto eu gosto, e não cheio de nada. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Quero dizer? Que nada, eu quero dizer. Claro que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente saiu a gente. Eu quero dizer que a gente saiu a gente. Aaaaah!